Aleluia! 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 É Jesus quem vai falar Aclameu-os com alegria A palavra de Deus é vida, é luz, é força e tem poder Aleluia! 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 É Jesus quem vai falar Proclamação do Evangelho segundo São João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se me amais, guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos dará outro defensor Para que permaneça sempre conosco O Espírito dá a verdade que o mundo não é capaz de receber Porque não vê nem o conhece Vós os conheceis porque ele permanece junto de vós E estará dentro de vós Não vos deixarei órfãos Eu virei a vós Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá Mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis Naquele dia sabereis que eu estou com meu Pai E vós em mim e eu em vós Quem acolheu meus mandamentos e os observa Esse me ama Ora, ora, quem me ama Será amado por meu Pai E eu o amarei e manifestarei a ele Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Olá crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é catequista Mônica Moura E hoje iremos conversar sobre o Evangelho de João Capítulo 14, versículos de 15 a 21 Esse Evangelho tem o tema principal Que Jesus nos ensina a amá-lo e nos dá a sua paz E nos promete o Espírito Santo Jesus diz Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador Para que fique com vocês para sempre É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber Porque o mundo não vê, nem o conhece Mas vocês o conhecem Porque habitará e estará em vocês Jesus disse também Digo essas coisas enquanto estou com vocês Mas o Consolador, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Esse lhe ensinará todas as coisas E lhe fará lembrar de tudo o quanto tenho dito a vocês O Espírito Santo é o Espírito da verdade E não deixará que o Espírito da mentira e dos falsos deuses Nos engane, pois amamos o Senhor E vamos continuar trabalhando pelo reino O Espírito Santo é recebido no batismo É quem dará a força necessária para que o cristão Obedeça ao mandamento de amor de Jesus E quando se vive no amor em casa, na escola, na comunidade Jesus está presente Jesus pede para nós observarmos seus mandamentos E por em prática Crianças, não podemos dizer que somos cristãos E andar nas trevas O que seria andar nas trevas? É quando eu minto É quando a criança fala mal do irmão Quando eu desobedeço meus pais As pessoas mais velhas Quando não sou generoso Então, crianças, precisamos ter um coração amoroso Para seguir e pôr em prática os mandamentos do Senhor Temos que amar como Jesus nos amou e nos ama Então, vamos recordar aquela música do Padre Zezinho Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos e a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Então, vamos pedir a nossa Mãezinha do Céu Que nos ajude Ajude a seguir sempre o seu Filho E o Espírito Santo E o Espírito Santo esteja sempre junto de nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oi, crianças Meu nome é Maria Clara Eu tenho 14 anos E no Evangelho de hoje Jesus nos diz Nós podemos aplicar esse mandamento nas nossas vidas Seguindo fielmente os mandamentos de Deus E pedindo perdão pelos nossos pecados E Jesus, com a sua infinita misericórdia Nos promete a vinda de outro Consolador O Espírito da Verdade Que está sempre conosco Então, que nós possamos sempre rogar por Ele E pedir sempre pela sua graça em nossas vidas Beijo, crianças Fiquem com Deus Olá, crianças A paz de Cristo E o amor de Maria a todos Aqui é a Tia Roberta E hoje eu vim pra dizer a vocês Que eu estou com muita saudade de vocês E ansiosa pelo nosso retorno Vou contar uma coisa pra vocês Nos meses de janeiro e fevereiro Eu fiquei muito, muito na expectativa De poder conhecer vocês E saber quem era minha turminha nova Conhecer os rostinhos de vocês E com apenas três encontros Nós fomos interrompidos com essa pandemia Então, assim Eu rezo todos os dias Pra que isso acabe logo Pra que a gente possa voltar Para os nossos encontros Vamos rezar Vamos continuar rezando Vamos acompanhar a Santa Missa Aos domingos Os vídeos da Liturgia Infantil E acompanhar também o Santo Terço Com o Padre André Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Um beijo Galera, aqui é a Luísa da Liturgia Infantil Passando pra vocês Se inscreverem no canal Voz do Amorange E aproveita e ativa o sininho De notificação A gente vai não perder nada Um beijo E aí